Com Poco Mozap você lava muita roupa e poupa muita água. Traga umas roupas para lavar. Sim, Kalen, de onde vem tanta moral assim, depois de lavares muita roupa e continuas a sorrir? Quem lava não sou eu, é Mozap. Melhor detergente em pó com mais ingredientes ativos. Poco Mozap, mais brilho. Lavar é bom, sou com Mozap. Escolha o certo e não o mais caro.